Salve rapaziada, começando mais um informativo aí da TV Alviverde, né, antes de começar o vídeo vou pedir pra você deixar o like aí, por favor, né, deixa o like e você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal também pra receber sempre notícias aí da Sociedade Esportiva Palmeiras, e hoje falando sobre uma entrevista, eu vi agora há pouco, né, na Jovem Pan, o Marcos Brás, né, o diretor do Flamengo, foi perguntado, né, pelo repórter, perguntado sobre o favoritismo, perguntou sobre o favoritismo do jogo do dia 27, e o Marcos Brás falou, o favoritismo é da equipe do Palmeiras, né, falou, por o Palmeiras ser campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores, ele falou que o favoritismo é do Palmeiras, que não é do Flamengo, né, é engraçado porque fica esse jogo de favoritismo, né, ninguém quer ser favorito, né, eu acho, né, mesmo sendo palmeirense, que o favoritismo é do Flamengo, né, tem um time melhor que o do Palmeiras, mas dentro de campo a coisa é diferente, mas acredito, né, na minha opinião, que o favoritismo é da equipe do Flamengo. Ele falou que o Flamengo, sim, era favorito ao brasileiro, né, pelo Flamengo ter ganhado o último brasileiro, o favoritismo do brasileiro seria do Flamengo, e o Palmeiras por ter ganhado a Libertadores o ano passado, o favoritismo agora do Flamengo, o favoritismo da Libertadores é do Palmeiras. Vamos ver, né, rapaziada, vai ficar esse jogo aí de um empurra-empurra de favoritismo, e eu quero saber de você também, quem que é o favorito para esse dia 27, ou se tem algum favorito, né, porque dentro de campo não tem favorito, né, só fica nesse pré, né, esse pré, um fica empurrando para o outro, eu acredito que o Flamengo seja, sim, um pouquinho mais favorito que o Palmeiras, é, apesar de agora o Flamengo não estar fazendo jogos, né, bons, e o Palmeiras tem, né, pegou essa sequência aí de vários jogos de vitória, e o Flamengo está oscilando muito agora. Então, deixa a sua opinião aí, no comentário aí, e também você que não é inscrito, ou não assistiu nenhum vídeo lá do Dividida, o canal está crescendo, no canal do Donati, pega no gol, tem comentário de todos os times de jogos do Brasil, de outros times, beleza? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários. Tranquilo? Qualquer momento podemos voltar aí para mais vídeos. Grande abraço, deixa o like antes de ir embora. Falou, rapaziada! Valeu!